Uma triste notícia. O cantor e compositor Genival Lacerda morreu aos 89 anos no Recife em decorrência de complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pelo filho dele, João Lacerda. O artista foi internado no dia 30 de novembro de 2020 no Hospital Unimed 1, na Ilha do Leite, na área central da capital pernambucana. Com Covid-19, ele foi levado para a unidade de terapia intensiva UTI. Genival Lacerda foi um dos grandes nomes do forró e com carisma e reverência se tornou um ídolo popular. Conhecido por todo o Brasil durante 64 anos de carreira, era um símbolo da cultura do Nordeste. O cantor e compositor nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 5 de abril de 1931. Chegou a trabalhar na cidade como radialista, mas fez a primeira gravação como cantor quando já morava em Recife, para onde se mudou em 1953. Em 1964, se mudou para o Rio de Janeiro, a consagração nacional veio com essa canção, Severina Chique Chique, de 1975. Os Nossos Sentimentos, a família de Genival Lacerda. Os Nossos Sentimentos, a família de Genial 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 Lacerda.